Um homicídio que aconteceu na cidade de Itaberinha, no Vale do Rio Doce, onde um homem de 45 anos é a vítima desse crime. O repórter Roberto Tomás, ao vivo, fala desse caso pra gente. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite. Boa noite a todos. Saulo, esse homicídio que aconteceu na tarde de ontem, lá na cidade de Itaberinha, num lugarejo conhecido como Nova União, zona rural da cidade, segundo informações, pessoas que passavam por uma estrada de terra viram o corpo do senhor que estava caído, um homem de 45 anos, seu José Carlos Rocha, e aí chamaram a polícia. Segundo informações, uma ambulância chegou a ir até o local pra poder ver se tratava de um acidente. Não, Saulo. Foi confirmado lá no local pelos enfermeiros que era realmente um homicídio. A polícia civil foi acionada, a perícia esteve no local pra poder fazer os trabalhos de praxe. Descobriram que havia um ferimento à bala no peito e três ferimentos na nuca, que pode ter sido causado por pauladas. Um mistério, Saulo, ronda esse caso porque, segundo informações, a esposa desse homem foi até o local, identificou o corpo e disse que ele havia vendido algumas terras há alguns dias atrás e ontem mesmo, na quinta-feira, ele fez a negociação de um veículo. E essa negociação não foi pra frente porque o comprador desistiu do negócio e falou que o carro tinha alguns problemas e não iria concluir essa venda, a compra do produto do carro. Então, isso gerou uma insatisfação entre os dois. Mas a polícia, depois de descobrir isso, foi até a casa dessa pessoa, que era o comprador do automóvel, e descobriu que ele estava em outra cidade no mesmo dia do crime. Então, ficou descartado essa possibilidade da participação dele no homicídio. A polícia ainda faz outras investigações e outras diligências, continua no dia de hoje, pela manhã e à tarde, fazendo algumas diligências para tentar encontrar um suspeito, já que o local é um local ermo, não tem câmeras de vigilância e também é um local bastante conhecido lá da região. Mas, nesse momento, ninguém ouviu nada, nenhum disparo de arma de fogo, não viu ninguém próximo ao local. Então, um mistério ronda esse caso e a polícia pede encarecidamente para as pessoas que tiverem algum tipo de informação ligarem através do 181 para que possam ser passadas informações sigilosas para que a polícia consiga elucidar esse caso de homicídio, que ainda é um mistério na região de Itabirinha. Saulo. Ok, Roberto. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você. Um bom descanso.